Capítulo 2 do Código de Direito Penal, ele trata da falsidade de títulos e outros papéis públicos e abrangem o artigo 293 ao 295. Então, o artigo 293, ele é bem amplo, tratando dessa falsificação de papéis públicos e dá uma pena de 2 a 8 anos e multa. No artigo 1º, diz que usar, guardar, importar, vender, comprar, emprestar, tudo mais esses papéis públicos, vai dar essa reclusão de 2 anos a 8 anos mais multa. No artigo 2º, fala que suprimidos os papéis, o carimbo, de modo a poder reutilizar esses papéis, também vai dar uma pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. No artigo, no parágrafo 3º, vai falar quem usa esses papéis depois dele ser alterado, vai dar uma reclusão de 1 a 4 anos e multa. No parágrafo 4, fala que usar ou voltar, restituir a circulação esses documentos, sabendo que eles são falsos. A pena é de 6 meses a 2 anos ou multa. E no parágrafo 5º, diz que qualquer tipo de atividade comercial que seja exercido também em áreas públicas ou residência, praça, tudo mais, a pena é de reclusão de 1 a 4 anos e multa. No artigo 294, fala dos petrechos de falsificação pra esses papéis. Ou seja, impressora, tinta especial, papel especial, quem tiver posse disso, quem guardar, quem emprestar, quem comprar, quem vender, a pena é de reclusão de 1 a 3 anos e multa. E no artigo 295, fala que se qualquer uma dessas atividades, a pessoa for funcionário público e estiver utilizando o seu cargo pra fazer essas coisas, vai aumentar a pena em 1 sexto. Ou seja, se a pena originalmente, vamos dizer, era de 6 anos, vai pra 7, porque aumentou a pena em 1 sexto.